Pro ano 2019, nota de corte do município de janeiro, tem 116 cursos, administração, 566,30, design, 610,6 e direito, 722. Para onde eu irei? Só não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida, farmácia, para onde eu irei? Só não tenho para onde voltar, 597, bacharelado, 621. Outros, fotografia, para onde eu irei? Eu não tenho para onde voltar, fotografia, janeiro, barra da Tijuca, 665, pois, os cariocos estão muito beneficiados aí, meu irmão, os camaradas são loucos, pois. Porque no governo do Bolsonaro há muita coisa, tá ok, tá ok. Para onde eu irei? Se eu não tenho gastronomia, não tenho para onde voltar, só tenho você. 680, 689, para onde eu irei? Universidade Paulista, Unipí, se eu não tenho para onde voltar, 607. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu não tenho você. Palavras de vida, muito curiosíssimo. Para onde eu irei? 596, 590, eu tenho você. 591, três vagas. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu tenho você. Palavras de vida, eternas. Jornalismo. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida, eternas. Eu só tenho você. Eu só tenho você. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida, eternas. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida, eternas. Palavras de vida, eternas. Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Palavras de vida, eternas. 624. Eu só tenho você. Tenho você.